E aí, pessoal, aqui quem fala é o Wokim666 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez um vídeo aqui tão aguardado aqui de Get Ampia de 2. Bom, depois de muito tempo, finalmente eu voltei a gravar Get Ampia de 2, então vamos lá para baixo lutar. Bom, eu já tirei a vida aqui praticamente desse cara. Caralho, mano. Ele tá muito lagado. Eu já sei. Nossa, mano, eu tô dando uma summa aqui. Aê, tirou o Perfec, não é? Tirou o Perfec. Ok. Tipo, eu quase matei ele de Perfec, mas ele conseguiu me dar uma voadora. É muito bom da parte dele, né? Bom, vamos lá. Tem uns que sendo imparciais, senão a pessoa fora. Ai. Meu, tá lagando pra caralho. Nossa, que azar. Eu peguei ele com o Max. Perdeu tudo praticamente. Eu vou ter que ir em cima a buscar ele. Eu acho que eles nem faram a emoção de força. Eu acho que... Meu Deus, que me vejo a brilhante ideia de carcar bombas um no outro. É, eu tô com uma vida bem baixa agora. Boa. Bom, vamos ver aqui como que esse nosso amigo se sai contra esse cara. Eu já tinha enfrentado o Sky antes, mas ele tava com uma guerra um pouco melhor. Nossa, velho, esse counter é chato pra caralho. Acho que esse aqui é o pior counter que tem. Que é o... Que é o counter da... Daquele ninja que tem nas missões. O ninja tem esse counter muito chato. Eu acho que o pior counter, sem ser esse daí, é o do fábrica. O fábrica também, o counter dele é o mais roubado de todos. É o unihit do counter dele. Bom, vamos estar discutindo sobre... Deus chatas depois. Bom, vou trocar de luta. Nossa. Corro o quanto quiser. Vamos ver uma vitória fácil, eu to me matando, ok, tá, não vou gangar, esperar o amigo Eu vou matar ele, ou meu amigo morreu, não sei, não vou dar vida pra ele, muita fela putagem contra o Sky, ele já ta sendo guetado aqui facinho E aí mano, nossa vei, mata ele com porradinha O chorocegueiro é livre para todas as púbicas Cara, o maluco é Mickey em casa porque morreu Mano, o cara ta chorando demais Ah, que chorão Que chorão Que bom pessoal, é isso, quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito Se inscreve no canal quem já não for inscrito, compartilha nas redes sociais com seus amigos Passa no canal do Tani pra dar uma força pra ele, por causa que o cara tem um conteúdo muito foda Só que ta tendo uma edificação bem pouca, então ajudem ele aí E se vocês quiserem mais vídeo de Gat Ampede, não esqueça de compartilhar aí Que com as visualizações que eu vou saber se vocês estão gostando mesmo do conteúdo E também pra Jessiquinha deixar eu gravar mais vezes Por causa que ela fica brava comigo quando to gravando o Gat Então é isso Ó quem falou, ó quem vazou e fui Fui